Chama na pressão pra tocar no paredão Olha quem chegou, é o Denis Peixoto Fala na cara E você não sente mais nada Eu duvido, cê acha que me engano Eu fingo que acredito Pagada e superada Mas não posta o final da balada Porque ninguém vai curtir Sua maquiagem e porrada Cê tá mentindo pra si mesmo Fingir superação é feio Volta pra minha vida Volta pra minha boca Essa saudade a gente resolve sem roupa Essa saudade a gente resolve sem roupa Volta pra minha vida Volta pra minha boca Essa saudade a gente resolve sem roupa Essa saudade a gente resolve sem roupa É só você voltar pra minha vida É só você voltar pra minha boca Porque o restante a gente resolve sem roupa Vem que é sucesso, vem! Vem! Pagada e superada Mas não posta o final da balada Porque ninguém vai curtir Sua maquiagem e porrada Cê tá mentindo pra si mesmo Fingir superação é feio Volta pra minha vida Volta pra minha boca Essa saudade a gente resolve sem roupa Volta pra minha vida Volta pra minha boca Essa saudade a gente resolve sem roupa Volta pra minha vida Volta pra minha boca Essa saudade a gente resolve sem roupa Essa saudade a gente resolve se enruba Volta pra minha vida, volta pra minha boca Essa saudade a gente resolve se enruba Essa saudade a gente resolve se enruba Legenda por Sônia Ruberti